Dizem-nos que na tabela encontras as quantidades de material que a AIDA reciclou. E aqui temos o tipo de material reciclado e aqui a quantidade. E a pergunta é quantos quilogramas de papel e metal reciclou a AIDA? Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos. Muito bem, então interessa-nos o papel e o metal. E vemos aqui na tabela que a AIDA reciclou 277 quilos de papel. E o metal, que também nos interessa, vemos aqui metal, a AIDA reciclou 134 quilogramas de metal. E interessa-nos saber então no total, entre o papel e o metal, quantos quilogramas reciclou a AIDA? Então temos de adicionar estes dois valores. Queremos saber quanto é 277 mais os 134 quilos de metal. Queremos adicionar 277 com 134. E temos várias maneiras de pensar esta adição. Uma possibilidade poderá ser pegar no 134 e separá-lo considerando o valor posicional de cada um destes algarismos. O que é que eu quero dizer com isto? Temos aqui um 1 que representa 100, é uma centena, um 3 que representa 30, porque são 3 dezenas e 4 unidades. Vamos ver isto numa reta numérica. Vamos considerar aqui uma reta numérica e partimos do 277. E agora queremos adicionar 134. Temos aqui primeiro um 1 nas centenas, portanto vamos adicionar 100. Vamos a isso. Vamos adicionar 100 mais 100. E onde é que vamos parar? Temos aqui 277, temos duas centenas. Se lhe juntamos outra centena, se lhe juntamos 100, vamos parar ao 377. 377, depois temos aqui um 3 no sítio das dezenas, portanto vamos adicionar mais 30. Vamos adicionar 30. E agora onde é que vamos parar? Temos aqui 3 dezenas, se juntarmos a estas 7 dezenas, vamos ficar com 10 dezenas, ou seja, vamos ficar com 400 mais estas 7 unidades. 407. E agora falta-nos juntar estas 4 unidades. Vamos adicionar 4 unidades. Ora, 4 unidades com estas 7 unidades, vamos ficar com 11 unidades. E portanto passamos do 407 para 411. E chegamos à nossa resposta. Quantos quilogramas de papel e metal reciclou a AIDA? Reciclou. Reciclou. 411 quilogramas. Quilogramas. A AIDA reciclou 411 quilogramas.